Caçamba Ai que medo da caçamba Toma uma caçambada no meio do... Por falar em caçamba Fui olhar o caminhão com medo E acabei sofrendo um acidente Que isso? Ih rapaz, 57%? É... Eu acho que não foram com a cara do presidente aqui Tá ok? O presidente aqui sofreu mais um acidente E agora estão buzinando pra eu sair fora Agora sim Agora o presidente ficou enganchado aqui Cara Que falta de respeito com o presidente Que que é isso? Vamos ter que ir pra oficina